E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com mais um vídeo? Uhul! Chega o microfone! Dessa vez vamos falar sobre roteadores da TP-Link, hein? Esse equipamento foi cedido pelo provedor Fibranet BR, né? Ele atua na região da Zona Norte de São Paulo, Brasilândia. Fibra ótica até dentro da sua casa, hein? Vamos lá? Fibranet BR, a internet de alta velocidade. É a qualidade que você merece. Consulte nossos preços. Link na descrição do vídeo. Eletrônicos LF, eletrônicos em geral. O que você procura, você acha aqui. Link na descrição do vídeo. Então pessoal, aqui tá o equipamento, o roteador da TP-Link, né? Que demais! Geralmente como é fibra ótica, vai dois equipamentos. Esse roteador e a ANU, né? Um do lado do outro, um dependendo do outro, né? Você não pode desligar a ANU que a internet não chega até o roteador. Em muitas casas pode estar acontecendo isso. A pessoa vai limpar a bancada, né? Ou a estante, sem querer aperta o botão da ANU. Aí ela desliga. Aí a internet não vai até o roteador pra você ter acesso. Aí a pessoa vê no Wi-Fi lá, mas tá sem internet. Geralmente muitas pessoas começam a apertar os botões. Esse botãozinho aqui, ó. Ele é o bolsão. É o bolsão. O botão do reset e o WPS. Depois eu vou comentar sobre o WPS. Vamos lá na função de reset. Se você apertar esse botão em segurar, ele vai resetar e vai voltar a configuração de fábrica. Toda aquela configuração que o técnico fez vai ser perdida. Vai voltar a configuração de fábrica. Não me diga! Aí você vai perder o acesso à internet. O nome do Wi-Fi vai sair. E você vai ficar sem internet, né? Como resolver esse problema sem precisar o técnico e a sua casa. Vamos lá! Primeiro passo. Vamos abrir o navegador. Ok? Tá vendo? Tô sem internet. Eu vou fazer pelo computador. Fica melhor a tela pra você visualizar. Mas caso você não tenha o computador, também dá pra fazer pelo celular, ok? Vamos lá! Vamos lá! Vamos abrir aqui o navegador. Geralmente todo o acesso do roteador, ele está na parte traseira dele, né? Nesse aqui que é a TP-Link. Vamos lá! Você pode estar digitando www.httplinkwifi.net Ou você pode ter a opção também 192.168.0.1 Aqui está a página de iniciação do equipamento De fábrica, o acesso às configurações do roteador é admin Vamos lá, acessar agora Vamos digitar aqui, admin Ok Ok Vamos colocar em configuração rápida Já está selecionado o PPOE Geralmente os provedores regionais usam o PPOE para fazer o login da internet no cliente Através desse login está cadastrada a sua velocidade Para você ter acesso à sua internet e à velocidade contratada Beleza? Vamos lá Próximo Você vem aqui Tira essa opção teste Você vai colocar no caso o login que o seu provedor te cedeu Caso você não tenha, você entre em contato que eles vão estar passando Você vai fazer essa configuração É muito simples, fácil e rápido Vamos colocar aqui um PPOE fictício Vamos lá Vamos lá, santana Ok Arroba FibranetBR Aí sim, hein FibranetBR A senha Ok, santana Santana Um, dois, três, quatro Próximo Próximo Ligar para Fibranet BR Ligar para FibranetBR Ok? Passar um isso É fictício Fictício, né? Nenhum papel Beleza? Segue a dica Vamos lá Mais Salvar Olha aí, pessoal Muito simples Aqui no meu Muito simples Olha aí, pessoal É muito simples No meu caso aqui Está aparecendo Com nenhuma conexão Pelo motivo que o roteador não está ligado na fibra, né? Na O Ai, que burro Dá zero para ele O motivo que o roteador não está ligado na ONU Ele está sem internet mesmo Mas a configuração básica é essa Para voltar a ter internet no seu roteador Beleza? É isso aí, pessoal Se você gostou do vídeo, dá joinha Compartilha e se inscreva no canal, hein? É nóis, Alain Fui Eu vou continuar colaborando